Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais uma resenha de livro aqui pra vocês lá da GG Brasil. Pra quem me acompanha já sabe que a GG Brasil é parceira aqui do Alfinetadas da Moda já tem muito tempo e sempre que tem um livro bacana relacionado à moda, não só a moda, a redes sociais, a fotografia, porque é uma coisa que hoje em dia a gente usa bastante, ainda mais as blogueiras aí que trabalham com isso e é um livro bacana, até pra você que trabalha com fotos em casa mesmo, que você tira foto aí da família, é bacana a gente saber aí várias dicas, né? E esse livro tá na pré-venda e eles me enviaram pra mim tá fazendo a resenha aqui pra vocês, eu já dei uma folheada como sempre antes de trazer aqui pra vocês, pra mim falar um pouquinho do conteúdo dele. Então como eu sempre faço, eu vou folhear aqui o livro com vocês e vou deixar o link aqui embaixo deste livro pra quem quiser estar adquirindo. Ele tá super em conta, então tá valendo super a pena, tá? Bom, o nome desse livro é Redescubra a Fotografia. 50 dicas para aprender novas técnicas e truques, tá? Então aqui a capa dele, aqui a contracapa, fotos engraçadas dos seus amigos, este guia selecionou 50 conselhos e truques para ativar a sua criatividade e tirá-lo da rotina fotográfica. Então aqui tem várias dicas e eu vou folhear ele com vocês, eu vou dar um zoom só pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então tá aqui, olha, a gente abre todos os livros da GG Brasil, são super bem ilustrados. Se você ficar com alguma dúvida nas páginas que eu tô folheando aqui com vocês, é só vocês darem um pause que vocês conseguem ler certinho, tá? Aí aqui, né, tem um índice com todo o conteúdo dele, do livro, a introdução dele e todos, inclusive esse, né, que é um livro de fotografia, olha as fotos que tem. E aqui vem falando, explicando tudo o que você tem que fazer, cria um mural de inspirações, aqui embaixo tem dicas, tá? Qual é a história, como que você faz pra tirar e todas as páginas, olha, tem dica, ó, tá vendo? Todas as páginas que você vai folheando, ele tem uma dica, bônus, tá? Eu vou ler aqui uma pra você. Ó, visite uma exposição de fotografia, eu vou ler uma dica que eles dão aqui pra vocês, olha, tá vendo? Todas as páginas têm dicas, olha isso. Olha cada foto, viagem, deixa, eu vou dar uma adiantada nele, ó, muitas fotografias, e aqui vem várias dicas, então, ensinando como você melhorar aí suas fotos, né? Porque, vamos falar sério, né, tem gente, tudo bem que fotografia um pouco de dom, mas se você não tem dom, compra esse livro que vai ajudar bastante. Eu sou péssima, acreditem se quiser, meu pai, ele é fotógrafo, tá? E assim, eu sou péssima, ninguém acredita, meu marido não se conforma, ele tira sarro de mim desde que a gente casou, porque, gente, pensa numa pessoa ruim pra eu tirar foto, é eu, sério. Então, tudo que é livro, eu sou sempre comprando, eu tô sempre pesquisando, porque eu sou péssima, e as fotos são todas eu que tiro no canal, então, eu tive que melhorar muito, e, gente, eu sou terrível, com iluminação, e aqui explica tudo, sabe? E esse livro é muito bacana mesmo, vai por mim, que, olha, pensa numa pessoa ruim, eu lembro que uma vez eu e meu marido fomos fazer uma viagem, e aí ele tirava a foto minha, as fotos ficavam perfeitas, aí ele tira uma foto minha, gente, não saiu uma foto dele que prestasse na viagem, a gente perdeu todas as fotos dele, até foto que a gente pedia pras pessoas que a gente não conhecia tirar, ficaram melhores das... deu pra imprimir, porque as que eu tirei dele não deu pra salvar uma. Gente, é sério, eu sou terrível com fotos, então, eu sempre tô lendo tudo, procurando sempre melhorar, porque, né, pra trazer pra vocês aqui fotos de qualidade. Olha, tá vendo? Então, tem várias dicas, muitas fotos, explicando tudinho, esse livro é muito bom, até pra quem já sabe, é bom também você ter aí, pintou alguma dúvida, vai lá e dá uma folheada nele, ó, brinque com filtros tradicionais, tá vendo? E aí vem explicando aqui. Então, tem muita coisa bacana. Olha isso, meninas, tem muita coisa legal, tem exercícios, ó, exercícios de fotografia criativos, então, ainda tem no finalzinho aqui, olha, mude sua perspectiva, tá vendo? Brinque com as sombras, eles vêm explicando tudo, porque, gente, sério, fotografia tem um monte de truquinho aí que você, sabe, tem iluminação, tem sombra, tem um monte de coisa que você tem que ver pra foto ficar bacana. E esse livro aqui, ele dá todas as dicas aí pra gente, então, ele é muito bacana. Olha cada foto linda. Refaça sua imagem favorita, tem muita coisa. É que eu pulando, assim, vocês não conseguem ter uma noção total, né? Porque precisa ter o livro, mas eu super indico esse livro, fotos preto e branco. Ah, isso daqui é bem bacana, aprende a teoria das cores. Isso daqui, além de fotografia, isso daqui é muito bacana pra quem costura, pra quem mexe com, na internet, website, web designer, tá? Então, é muito bacana isso daqui. Acho que todo mundo, hoje em dia, tem que ter isso daqui, porque é fundamental a teoria das cores, tá? Então, ele é bem bacana, esse livro. Então, eu trouxe mais aqui uma indicação de livro pra vocês. E como eu sempre digo, eu só trago aqui pra vocês o que eu acho que realmente vale a pena, que tem um conteúdo bacana, um conteúdo aí que dá pra todo mundo aproveitar. E esse livro aqui eu achei que valeu super a pena, por isso que eu trouxe aqui a resenha dele pra vocês, tá? Me falem aqui embaixo quais livros que vocês querem que eu faça a resenha que eu trago pra vocês. Porque eu sempre, quando eu trago esse tipo de vídeo pra vocês de livro, eu sei que tem muita gente que fica com dúvidas aí, então é só mandar por e-mail, pode me perguntar. Se você quiser comprar, já vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. E lá no blog tem fotinho, é só você clicar aí em cima, que direciona você direto pra estar comprando os livros. A GG Brasil tá sempre com várias promoções e lançamentos, então vale super a pena, segue eles nas redes sociais que eles estão sempre postando, tá? Meninas, como eu disse, qualquer dúvida que vocês tenham é só deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e eu espero vocês então em um próximo vídeo.